Olá, meninas, tudo bem com vocês? Atleta Edgar Souza aqui, desculpa a introdução, se vocês não me conhecem, porque eu tô no canal dela, eu achei que eu tava no meu, mas eu tô no dela. Meu nome é Atleta Edgar Souza, vou contar quem que eu sou. Eu não preciso apresentar a dona do canal, né gente? Gabriela Marceno, Nile Design. E o que que eu tô fazendo aqui, nesse vídeo aqui? Tô mentindo, mentindo. Fica até o final do vídeo, porque eu vou responder a dúvida, a dúvida não, o comentário aqui de uma inscrita do canal da Gabriela Marceno e assiste a vinheta aí. E até já. Música Voltando, meninas, a dúvida da inscrita, se não é inscrita, eu espero que se inscreva depois dessa resposta, desse vídeo exclusivo para você e para todas aquelas pessoas que vêm até aqui visualizar os conteúdos de primeira da Gabi. E vamos lá, ela diz assim, vou deixar aqui, tá? Obrigado pela participação, Josiane Marques. Você filma e fala... Você é bichão mesmo, hein, doido? Vai, vai. Zoeira, galera. Tá zoando, tá zoando. É que eu lembrei do meme aqui, ó. Assiste o meme pra você ver. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Galera, voltando aqui ao assunto, falando sério aqui agora, Josiane Marques, muito obrigado pela sua participação, se você não é inscrita, se inscreva você também que chegou até aqui, se inscreva, por favor. Nós agradecemos, por favor. A Gabi tá feliz pra caramba que tem vídeos aí passando de mil visualizações, mas é necessário que você curta, faça isso aí agora, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais, porque aqui é conteúdo de curso, tá? Conteúdo de primeira aqui, tá? Mas vamos lá. O que a Josiane fala? Você filma os dedos que está ao lado, você não foca na unha que está fazendo. Esse é o comentário da Josiane Marques, uma crítica construtiva. Muito boa. Muito obrigado pela participação, Josiane. E aí agora eu vou falar pra você o que acontece, o que sucede no canal aqui. Eu sei que alguns vídeos... Bom, deixa eu me apresentar novamente. Meu nome é Edgar Souza, sou marido da Gabi, na Ildesign, que deixa esse conteúdo de primeira pra vocês aí. E eu tenho meu canal no YouTube, que eu falo de outros temas, mas aqui eu quero contar pra vocês também que eu sou editor, eu que tô nos bastidores. O cara é fera, ele que faz as minhas capas bem interessantinhas, o cara é criativo demais, gente, o bicho leva jeito pro negócio. E o que acontece? Eu peguei muito conteúdo dela, que já tá gravado há muito tempo, em outros celulares, e na hora de editar, e coitada, ela fazia tudo, gente, por isso que eu entrei no circuito, então ela tinha que filmar, por isso que eu coloquei o meme aqui, você filma, fala, grava, sempre chamando. Então ela fazia tudo, e aí eu percebi que ela precisava de ajuda, e aí eu cheguei junto pra ajudar. Então eu aproveitei alguns conteúdos antigos dela que tinha gravado, e aí como ela mesmo gravava... Na verdade, nem eu gravava, tá, gente? Eu dava pra cliente, pedia pra cliente que eu tinha intimidade, segurar e gravar pra mim, então o cliente também não tem muita noção disso, né? E eu também não tava vendo o que eu tava fazendo, como é que tava ali direcionadinho, então acabou com os vídeos bem ruins, né? Assim, ruins entre as, porque tem... A falta de foco, então a partir disso, quando eu entrei em circuito, hoje, graças a Deus aí, é... Ela tem já um celular melhor, mas ainda não ideal, nós não temos as condições ideais pra fazer uma mega produção, porém, pelo que a gente observou no mercado aí, o conteúdo da Gabi tá além de muitos cursos, depois que, além não só em informação, mas em qualidade também. Você pode ver que a partir dessa crítica da Josi, obrigado, tá, pela crítica... Obrigadinha, viu, Josi? Foi justamente quando eu entrei no circuito, e se você for ver os vídeos seguintes, já estão com uma imagem excelente, mas ainda tem muito que melhorar ainda, galera. Mostra a minha gambiarra. Ah, vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Vão ver a que é a gambiarra que eu fiz, pra poder fazer uma coisa melhor pra vocês. A gente tá trabalhando com o que a gente tem, gente, então, assim, fica aí pra vocês, é... Fica pra vocês uma diquinha, não fica procrastinando pra começar, faça com o que você tem. Então, olha só, aqui, eu comprei isso daqui na Shopee, tá? Ele foi mais baratinho, 56 que eu podia, né? E eu coloquei meu ring light aqui, botei duas buchinhas, e conecto ali, tá? E coloquei aqui, gente, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, cadê, 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 cadê? Tinha comprado pro estúdio, e também tem essa luminária aqui que tem nos auxiliado. Então, é uma gambiarra, gente, tá? E é isso, Josi, muito obrigado, tá? Então, tá explicado aí por que que as filmagens estavam daquele jeito, e a tendência é melhorar cada vez mais. Hoje nós estamos nessa condição, trabalhamos com o que temos, mas pode ter certeza que vão ficar cada vez melhor. Então, eu peço, eu vou deixar no link mesmo desse vídeo aqui, os vídeos pós essa crítica. Melhoraram, assim, absurdamente. Então, Josi, obrigado pela participação, e você que tá assistindo esse vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo. Isso aí. Que ou vai vir aqui pro quadro Gabi Responde, ou pra um vídeo dela mesmo, do dia a dia aí, tá bom, gente? Obrigado pela atenção, pela paciência e pelos comentários aí. Gente, ó, chamei ele aqui pra poder explicar pra gente, me ajudar a explicar isso, por quê? Porque ele entende melhor do que eu nessa parte aí de cenografia, sei lá como é que fala esse negócio aí. Edição. É, edição, tá? Então, ele entende mais sobre a sua, então, por isso que eu pedi pra ele vir aqui, pra gente poder responder a Josiane, né? E, Josiane, muito obrigada. Continue nos dando, assim, esses toques, porque vocês são o nosso filtro, tá? Pra ver onde a gente tá errando, a gente pode acertar. E lembrando, minhas, que tudo que eu tenho postado aqui são conteúdos que você só encontra pagando. 0800 você não encontra, tá? Então, eu quero continuar te ajudando e vocês me ajudam aqui também nos comentários. Um beijo e muito obrigada, tá bom? A todos que nos assistem aqui, se inscrevam, não se esqueçam. Ativa o sininho, comenta, compartilha, tá bom? Um beijão e até a próxima.